Vamos ver um novo Iveco aqui, XP 480 Stralis, muito bonito Tudo é ressaltado aqui, olha, em relevo Vamos lá dentro para nós ver? Olhando aqui, a porta é levinha, achei muito leve essa porta Muito bonito aqui dentro, olha Deixa eu ver aqui Se eu consigo rever os detalhes aqui para vocês, vou mostrar para vocês Uma cama bastante espaçosa Com um beliche lá atrás Um monte, bastante porta-treco aqui, né, que é característica do Iveco Highway Um kit multimídia muito bacana aqui Comandos no rolante Essa fuscação de luz aí, ele vai desfocando muito Também só ter caixa automatizada, né, só ter o freio e o acelerador Aqui é o sistema de... Eu acho que é isso, né, não conheço o caminhão Ré, neutro e drive, né, que é para dirigir Muito bacana Esse é o Ivecão Confortável, viu Mas balança bastante Um volante bem gostoso de pegar nele Cortininha aqui, né, do para-sol, que deve ser elétrica, pelo jeito Gostei, gostei, bacana Legalzão Tem uma visão bastante ampla dos espelhos Passou de porta-treco embaixo Aqui Isso aqui é para escamutear o volante Acreditei nesse botão vermelho aqui Né Embaixo do volante Controle da suspensão Descontrole de banco Tem uma caixinha a mais aqui Diferente, né Agora não consigo fechar mais Aqui Tem mais uma aqui atrás Cine de porta Pneu Michelin Você fica zoando comigo Pneu Michelin, né Atrás aqui Bem Imponente As rodas de alumínio Da Alcor Esse é o Iveco R$ 480 Bonito Se espalha O que vocês acharam? Comenta aí Alguém conhece um pouco mais desse caminhão aí? Não conheço não, viu Ele é bem largo, viu Bem largão Vamos lá, comenta aí Vamos ver se vocês sabem mais desse caminhão aí Não conheço não, não conheço não, não conheço não